Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Parque arqueológico brasileiro com grande potencial para o turismo. Essa é uma das rotas que vão receber recursos do programa Investe Turismo. Nós preparamos agora com o ministro Marcelo Alvantônio, o turismo. É voltar ao que éramos no ano passado, para que, se Deus quiser, no final do ano que vem, a gente consiga colocar o turismo no Brasil, no lugar que ele merece, no tocante ao seu potencial turístico. Nosso desafio é traduzir o potencial que o Brasil tem no turismo em realidade, em números. Em números de visitantes fazendo turismo doméstico, para que a gente consiga realmente promover, não só no Brasil, mas internacionalmente. O Ministério do Meio Ambiente está acelerando o pagamento de indenização a proprietários de terras que tiveram áreas transformadas em unidades de conservação. Famílias que possuem terras na chamada Fazenda Bracinho, um santuário ecológico localizado no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, estão sendo indenizadas. Esta proprietária afirma que a espera chegou há 20 anos, que receber a indenização é a realização de um sonho. A gente tem a esperança que seja só a abertura dos portões, para que muitas outras famílias possam vivenciar esse momento. A medida faz parte de um esforço do governo federal para acelerar a indenização a donos de terras desapropriadas e transformadas em unidades de conservação. Até 2019, a média anual de indenizações era de 7 milhões de reais. Neste ano, deve chegar a 50 milhões de reais. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Compensação Ambiental. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, as 334 unidades de conservação federais têm problemas fundiários. Ele afirma que o governo está empenhado em regularizar esta situação. Essa é uma questão de justiça para as pessoas que precisam receber a indenização pela restrição patrimonial que a unidade de conservação criou, sob a sua propriedade, e ao governo federal, portanto, resolvendo esses problemas que se arrastam há muitos anos. Hoje, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. Segundo nota da Secretaria Especial de Comunicação Social, ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama, que também preside o conselho do programa Pátria Voluntária, está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto